Em 28 de junho, o mundo celebra a diversidade, todas as maneiras de amar e de ser. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é um reflexo do quanto somos uma sociedade plural, mas para que ele pudesse existir, a história precisou ser marcada por enfrentamentos e pela coragem de muita gente. Já se passaram 52 anos desde que a comunidade LGBTQIA+, vivenciou um dos seus principais marcos na luta pelo respeito e pela igualdade. Em 1969, no dia 28 de junho, o bar Stonewall Inn, na cidade de Nova York, foi palco de um momento histórico que hoje é celebrado mundialmente. Cansados da dor e da indignação provocadas pelas constantes batidas policiais no local, gays, lésbicas, drag queens, travestis e transexuais levantaram suas vozes contra a opressão e a perseguição sofridas diariamente. Havia chegado o momento de reivindicar algo tão primordial para qualquer pessoa, o direito de existir. Foi a partir daí que o movimento em prol da diversidade sexual e de gênero começou a se configurar, encorajando os oprimidos, fortalecendo a luta por direitos sociais e, especialmente, contra o preconceito. Uma luta que segue ativa e ainda repercute na vida de pessoas em todo o mundo. Em Vitória da Conquista, coletivos artísticos ajudam a dar seguimento a essa história. No coletivo POC a gente entende que a gente precisa entender um pouco do nosso passado para compreender o nosso presente. E o movimento de Stonewall se torna extremamente necessário, aqui também no Brasil, pela luta desses direitos. Só que quais direitos são esses? A gente acredita que a gente tem avançado nos espaços, a gente tem ocupado esses espaços, só que esses espaços ainda vêm com uma certa problemática. Há uma naturalização da nossa existência enquanto pessoas LGBTs, só que ainda há um falso olhar para com a gente. E o coletivo tem esse intuito. A gente é um coletivo de teatro, a gente é um coletivo que fala sobre artes, e arte é entretenimento. E a gente tem essa nova vertente do entretenimento para pessoas LGBTs. Nós estamos levemente cansados de ser retratados dentro dessa mídia de uma forma pregerativa, digamos assim. Então o coletivo, ele se inspira no movimento lá do dia 28, em São Francisco, e traz à tona hoje a importância de sermos, de mostrar nossos afetos, mostrarmos nossos amores, mostrar as pessoas que nós somos, que nós conseguimos ser, que construímos, etc. E em celebração ao aniversário de um ano da Revolta de Stonewall, em 1970 nasceu o que hoje é conhecida como a Parada do Orgulho, uma comemoração que acontece anualmente em diversos países ao redor do planeta, a maior delas no Brasil, na cidade de São Paulo. Sair às ruas, celebrando o orgulho de ser quem se é, é um movimento de coragem. Muito mais que uma festa, a Parada do Orgulho se tornou um mato político de resistência, que tanto tem contribuído para a discussão de pautas sociais e a obtenção de direitos que ainda hoje são questionados e constantemente negados. Acho que o ponto mais importante nessa contínua luta que nós temos dentro da comunidade em relação aos nossos direitos que precisamos adquirir e a manutenção também dos direitos que já conquistamos é sobre a equidade. Porque em relação à igualdade, todo mundo sendo igual, a gente recebe a mesma coisa para todo mundo. E quando é a equidade, a gente recebe justamente aquilo que a gente precisa. E a equidade que nós buscamos dentro da comunidade é principalmente a equidade de exercer, ser coisas que são básicas a todos os seres humanos. Hoje, nós, como comunidade de religião, temos dificuldade em achar um emprego, porque as pessoas não querem contratar uma pessoa da comunidade, achar, poder nos casarmos, por exemplo, com nossos parceiros, parceiros, exercer nosso amor, temos orgulho, podemos ter segurança, tanto dentro de casa quanto fora dela. Então, as questões LGBT, as questões de equidade LGBT, os direitos LGBT, elas circundam muito mais a questão da segurança pessoal e da garantia de direitos. A gente tem uma falsa esperança, né? A lei que fala sobre a gente é uma lei extremamente maquiada, digamos assim. Ela não serve a todos e não serve a todas as situações. E isso é levemente preocupante ou muito preocupante, porque a gente está na luta por direitos há muitos anos, principalmente aqui no Brasil. E, infelizmente, tudo que é nosso, né, tudo que fala sobre LGBTs é muito fragilizado. A gente pode colocar isso aí em 2019, por exemplo, que a lei contra a LGBTfobia foi uma lei que passou por inúmeras votações e mesmo assim sofreu um risco exacerbado de não vir à tona, né, de não acontecer. E ela acontece, e quando acontece, vem de uma maneira, como eu falei inicialmente, que não abraça a todos, nem a todas, nem a todes. E então a gente tem muito aí o que caminhar, a gente tem muito o que fazer ainda. As coisas ainda não foram normalizadas, entre aspas. As coisas ainda não estão favoráveis. E mesmo que a gente veja aí vários gays lésbicas ocupando esses espaços, é importante a gente lembrar que LGBTQIA+, não é uma comunidade pertencente apenas a gays ou apenas a mulheres lésbicas. Mas é importante lembrar também das mulheres travestis, que estão em extrema vulnerabilidade no Brasil. Por entender que a luta por esses direitos deve merecidamente se estender para toda a diversidade que compõe a comunidade, até mesmo a sigla que a denomina sofreu alterações ao longo dos anos. A nomenclatura, que antes trazia as letras GLS, numa referência a gays, lésbicas e simpatizantes, hoje abraça outras identidades, orientações e maneiras de ser. Na sigla, o L diz respeito a mulheres lésbicas, o G a homens gays, a letra B a pessoas bissexuais, a letra T faz referência a pessoas trans e travestis, o Q a pessoas queers, a letra I traz visibilidade a intersexuais, a letra A para assexuais, e o símbolo de adição veio para contemplar todas as demais existências de gênero e sexualidade. A imagem principal da sigla é sobre inclusão social. A gente inclui todas as pessoas que são marginalizadas, todos os tipos de minorias, elas estão incluídas dentro da sigla LGBT. Tanto minorias de identidade de gênero, quanto de orientação sexual, quanto de raça, quanto de cor credo, a característica principal da comunidade LGBT é ser inclusiva. Por mais que nós tenhamos alguns processos dentro da própria comunidade, que não são tão inclusivos assim, a gente tem, logicamente, embate dentro da própria comunidade como qualquer outra, mas a premissa da nossa comunidade é ser inclusiva, compreensiva e igualitária. Nós da comunidade, a gente vai colocando mais gente dentro desse caldeirão. E a gente entende a importância da união dessas pessoas. Primeiro pela força, né? Quanto mais barulho a gente faz, maior é a força. Mas também pela compreensão desses grupos de vulnerabilidade, é importante eles serem abraçados. E eu acho que esse é o papel da população LGBT e da bandeira que a gente carrega, né? Abraçar uns aos outros. Porque, querendo ou não, a gente acaba estando no mesmo barco, claro, com privilégios bem distintos. Mas é importante a gente ter essa mentalidade do afeto, né? De estar próximo, de apoiar e de vamos à luta juntos. Então, eu acredito que essa é a forma do impacto. Quanto mais gente, mais barulho, né? E quanto mais barulho, mais mudanças. As paradas do orgulho LGBTQIA+, em todo o mundo, refletem a importância da união para uma comunidade que ainda hoje é perseguida. Em 2019, 3 milhões de pessoas ocuparam uma das principais avenidas de São Paulo em celebração à data marco do movimento. Devido à pandemia do novo coronavírus, há dois anos a Parada de São Paulo, considerada a maior do mundo, é realizada de forma virtual, atingindo cerca de 11 milhões de espectadores. Uma festa ainda mais inclusiva para todos aqueles que existem e resistem. Eu fico muito feliz pela existência, eu fico muito feliz pela nossa comunidade, ela ter feito tanto pela gente. E eu espero que a gente possa cada vez mais estar fazendo, sabe? É sempre importante dizer para vocês que a luta não se findou. Há muita coisa ainda para ser conquistada, há muitas outras pessoas para serem alcançadas, e elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser abraçadas. Vamos olhar para os demais também, vamos abraçar essas outras pessoas. E eu acho que esse é o principal fundamento do orgulho, sabe? É importante a gente lembrar da Marcia Johnson, é importante a gente lembrar do Milk, é importante a gente lembrar da Rogéria, é importante a gente lembrar de tantos outros, tantos outros que passaram pela nossa história e fazem com que a nossa história seja real. Não se esconda, seja superior, independente de pobre ou rica, negra, branca, hispânica, libanesa, oriental, mesmo que as dificuldades da vida a gente faça de sentir deslocada, provocada ou importunada, se exalte e ame a si mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto